Bom, o que acaba de acontecer neste estúdio é que antes de mais eu sou uma mulher, uma mulher que fez anos ontem e neste momento a equipa inteira, uma equipa que lá está faz acontecer e que não são só profissionais de rádio, eles são também pessoas humanas que se lembraram de me trazer um bolo com uma cobertura que eu penso que seja de doce de leite com framboesas e uma vela a piscar que diz feliz aniversário. Não contentes ofereceram-me também um livro de Prince, que agora vou aqui se calhar comentário, é um livro deste cantor norte-americano que diz The Beautiful Ones, penso que uma bibliografia, um livro tremendo sobre a video-obra de Prince, muito obrigada a esta equipa que de facto faz acontecer. Querida, bem, parabéns. Muito obrigada, muito obrigada. Que diabo, então são nove da manhã, é domingo, são os meus anos, ninguém manda em mim, vou comer. Não, não, não podes comer e eu percebi que havia ali marosca, estava ali qualquer coisa para acontecer e eu pensei, ok, não sei o que é que pode ser, mas comecei assim a desconfiar que alguém me ia preparar o pequeno almoço. Só que nove, nove e meia. Olhavas para os teus filhos ninguém estava a preparar nada, não é? Um quarto para as dez, os meus filhos nada, nem um ovo partiram e eu assim, então mas percebi, ok, o pequeno almoço não vem de dentro, o pequeno almoço vem de fora. Mas não havia maneira de acontecer nada e eu com muita fome, às vezes comi uma banana, pensei, pá, não vai dar, vou comer uma banana. Uma banana da bardeira, era pequenina, era pequenina, há que explicar que eu de manhã, como dizer, a Joana diria que eu poderia ter algum mau feitio, não é bem mau feitio, mas quando tenho fome e não como, começo a ficar um bocadinho rabugenta, vá. E nisto, nove, nove e meia, um quarto para as dez, dez horas, dez e um quarto. O que é que tu ias dizendo? Dez e meia. Ou ocupaste-te de fazer outras coisas, tipo, vou que estendi uma máquina de roupa. Foi muito por aí, tentei fazer assim coisas, não estendi máquinas de roupa, mas fiz outras coisas, vou comer uma bananita. Mas perguntavas, mas afinal, perguntava porque também não queria ser indelicada, não é, tipo, isso vem ou não vem, percebi que havia tensão, havia qualquer coisa que já lá devia estar e não estava. Havia, havia. E eu, pronto, tudo bem, então, vá lá, sim senhora, assim a rir, tipo, está bem, eu espero. Até que às tantas, finalmente, eram quase onze da manhã. Pá, que horror. Tocaram à porta e um dos meus filhos, que guardou então, ah, porque nisto, os meus filhos sabiam da surpresa. Ok. E pedir a crianças de oito anos que guardem um segredo é muito impossível. Pois, pois. Mas eles aguentaram-se historicamente, até o momento em que a campainha tocou e um deles não aguentou e diz assim, vem cá, a Joana Marques e a Ana Galvão-te morrer para o almoço contigo. E eu aí, fiquei. Isso era uma surpresa que eu tinha. Ah, mas era. Estamos em tudo de pijama e ninguém me diz nada e ninguém me avisa e deixam-me estar até esta hora, neste estado, desgranhada de pijama. E eu, às tantas, olhei para o meu marido e disse, não é verdade, pô, não é ele. Não, não, não é verdade. Ah, mas quem é que te contou eu? Ah, foi ele. Portanto, entre o senhor tocar e aparecer à porta, estragaram a surpresa. Eu paniquei a achar que vocês iam aparecer lá em casa. Resultado. Que bom. Era uma entrega com muitos, muitos sacos. E um pequeno almoço extraordinário. Tinha panquecas, croissants, pão fresco, ovos, iogurte, granola, sumo de laranja, umas panquecas vermelhas, daquelas de red velvet. Sim. Olha, com uma coisinha em chocolate que dizia, acho que foi a Joana que fez, tenho a certeza. Ah, sim, sim, em casa. Dizia em inglês, feito com amor. Pois você nem sei de escrever bem em inglês. Um pequeno almoço espetacular para todos. É que, repara, podia ser só para mim e deixava as crianças ahogadas a olhar para mim, assim, eu comer panquecas e elas a ver. Não, não, isso não se faz. Não. Isso é pecado. Um pequeno almoço para todos. Olha, foi muito bom, compensou toda a espera. Pronto. É que do lado de cá também houve muito sofrimento na espera, porque o stafeta não arrancava. Sim, sim, foi aqui meio uma ideia da equipa, desta equipa, que gosta muito de ti. Muito obrigada. Sabes o que é que a Inês gosta? Sim, muito obrigada. Que é comer de manhã, que é quando estamos com ela, ela gosta muito de comer. Então fomos por aí agora. Então contá-la de manhã até ao domingo, contá-la do teu lado. A Ana disse, vou-te ligar às nove, para ter certeza que tu não adormestes para fazer encomenda. E lá me mandou mensagem, está na hora, comecei a fazer encomenda às nove. Às nove e dez a encomenda estava feito de tudo escolhido, croissant, não sei o quê, não sei o quê. E depois aquela motinha do stafeta que aparece nestas encomendações. Não havia maneira de... Ficou parada durante horas e o Ivo ia dizendo assim, que o clima está a ficar tenso. O Ivo, mas escrevia-me a mim a dizer, sabes onde está, tu sabes onde está. O Ivo escrevia para a Ana, a Ana escrevia para mim, eu mandava o mapa do stafeta, enfim. Mas conseguimos, foi um trabalho, foi um parto muito difícil. Acredito que este parto tenha sido mais difícil que o dos teus filhos gêmeos, mas conseguimos. E digo-te uma coisa, se algum dia formos à tua casa, um domingo de manhã, surpreender-te, falamos também de pijama e desregunhados para não destoar. Sim, sim, sim. Perfeito, agora, vocês deram-me duas coisas, deram-me um pequeno almoço extraordinário e uma lição de paciência também. Ok, olha, parabéns à Inês que fez Anos ontem. Muito obrigada.